Osasco, dia 4 de janeiro de 2015, terreno administrado pela Transpetro e Companhia Energética do Estado de São Paulo. Esse terreno, a situação é a seguinte, no passado havia muita agressão caracterizada por detritos que eram despejados nesse terreno aqui. Esse muro, ele não existia, melhor, ele existia, só que parte dele estava tombada, estavam jogando resíduos tóxicos aqui dentro, tais como não, pelas florescentes. O Ministério Público tomou conhecimento da situação, fez o pedido e eles reconstruíram o muro, repararam o muro e deixaram para a administração de algumas pessoas que estão administrando esse local e cuidando. Só que observe você aqui, que a situação em termos dos peixes, está complicado. Aqui tem um espécimo de peixe conhecido como peixe barrigudinho, predadores das larvas do mosquito misturada. Eu vou tentar documentar aqui, tentar me aproximar. Esse fluxo de água, ele vem do outro lado, né? Do muro aqui, ó. Ele está sofrendo agressão por resíduos de toda a ordem, né? Inclusive até óleo lubrificante foi constatado, jogado dentro do fluxo. Isso aí destrói o ecossistema local, né? Inclusive os peixes. A gente percebe a obstrução do fluxo da água mais à frente. Aqui deveria estar aprofundando a canaleta para dar continuidade, o fluxo mais adiante. A gente vê a dificuldade dos peixes aqui, ó. Caramba, pisei aqui. Normal, faz parte. Tem que tomar muito cuidado. Tem que aprofundar. Esse canaleta aqui para dar continuidade do fluxo, né? E para os peixes alcançarem aí mais à frente e exercerem sua função predatória aí de larvas do mosquito. Aqui a gente observa a vegetação típica de brejo, que foi subtraída, né? Foi cortada e também está interrompendo o fluxo natural, né? Da água aqui, ó. Então, os peixes estão limitados, né? Nesse perímetro aqui, ó. E muitos acabam morrendo, né? E deixando de exercer a sua função aí para manter o equilíbrio ambiental no local, né? Aqui a vegetação de brejo, ela foi cortada, ó. Acredito eu que não deveria ser cortada, deveria ser preservada, né? Essa vegetação aqui. Talvez por imperícia, por falta de conhecimento, a pessoa que administra o local acabou cortando, né? Ó, aqui a gente não vê a presença do guaru. Não tem, o peixe não está aqui. Então, propicia aí a multiplicação de larvas do mosquito, podendo proporcionar doença aí para a população, né? Como não tem o predador, o predador é inexistente no local, então, cria as condições aí para a multiplicação das larvas do mosquito do Aedes aegypti, né? Estamos entrando no período chuvoso, né? Aqui na... aqui, né? Nessa região. Aqui é o município de Osasco, cidade grande de São Paulo, né? Estado de São Paulo, país do Brasil, região sudeste. Enfrentamos uma situação grave de estiagem, né? E agora entraremos em período de chuva. Que, obviamente, irá proporcionar aí condições para a reprodução das larvas do mosquito. A gente observava anteriormente aqui, grande quantidade de infíduos, né? Que estão diminuindo aí devido às agressões por resíduos que estão sendo descartados aí dentro do fluxo... do fluxo do outro lado do muro, né? É um local onde existe aí movimentação de caminhões, né? Porque é conhecida aqui a Rua Luiz Gonzaga Ferreira de Melo como Rua do Leilão. Na verdade, são dois endereços. Rua Armindo Rani, né? E Rua Luiz Gonzaga Ferreira de Melo. Então, se supõe aí, estão descartando aí óleos lubrificantes e resíduos diesel dentro do fluxo da água aqui, proporcionando aí impacto ambiental, trazendo morte para o ecossistema local. Aqui a gente não observa a presença de filhotes de anfíbio, a gente vê um ou outro só. A gente vê muita barata d'água aqui e muitos caramujos, né? No passado, apesar da agressão que sofria o local, havia um número significativo de alevinos aqui, né? Da espécie neporcilia, conhecida também como gupe, lebiste, peixe barrigudinho, né? E agora, observa-se a diminuição da espécie, né? O que sobrou, está sofrendo impacto do outro lado do muro e quando adentra o terreno, né? Quando adentra esse terreno aqui, ele encontra o fluxo obstruído, né? Por essas plantas aqui que foram cortadas, né? Que acredita-se que não deveria ser cortada ou se fosse feito algum corte aí de acompanhamento técnico, né? Isso aqui é vegetação de brejo, ó. Aqui, ó. Então, não tem nenhuma formação aí na técnica ambiental, na engenharia ambiental, mas eu acredito que houve um equívoco aí, né? Não deveria ter sido cortada essa vegetação aqui. Está destruindo o fluxo, diminuindo a oxigenação da água. Consequentemente, aumenta aí o acúmulo de resíduos, né? Porque a água não escorre, né? E acaba afetando o ecossistema, né? Do fluxo. Aqui, ó, vou tentar. Tem uns filhotes aqui de alevinos, os guarus, ó. Tem uns filhotes aqui de alevinos, ó. E aí E aí E aí E aí Obrigado.